O que foi, meu amorzão? O que foi, lindão? Olha lá o amiguinho lá. Não precisa latir. Vem aqui, vem. Vem cá. Vem cá, vem. Já sei, vamos repor aí. Isso aqui. Ui, peraí. Peraí. Peraí, peraí. Vamos deitar. Daqui a pouco vai pegar sozinho aqui. Né? Cadê seu ossinho? Olha seu ossinho. Deita aí, filho. Deita. 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 Deita aí, deita. Deita aí, deita. Deita.